A primeira carta que você escreveu para as autoridades policiais ocorreu em 1987, me parece que você publicou essa carta. 88. 88, no jornal do Estado. Quando Correia Lima se envolveu num episódio aqui, num tiroteio na Churrascaria Paralelo 33, aqui na Avenida João 23, eu fiz um artigo, nesse tempo eu e o Osso Tavares fazíamos um programa de rádio na Rádio Difusora chamado Cidade Livre. Eu denunciei todos os fatos, isso foi no carnaval de 1988, fevereiro de 1988. Aí eu fui para a rádio, denunciei todos aqueles fatos porque ele se envolveu com uma turma de jovens que não tinha nada a ver com a confusão, com a confusão banal e terminou acontecendo que eles quase matam esses jovens. Ele, o Cabo Honório, estava também nessa mesma situação, a época, agente de penitenciário Zé Wills, que depois virou delegado, e aí nós denunciamos na Rádio Difusora e virou um artigo. Tudo que eu disse na rádio foi publicado no Jornal Estado, com o título Polícia vira casa de polícia. A partir daí eu não tive mais sossego. Eu fiz uma casa. Aí, quando eu publiquei isso, olha como era o envolvimento dessa turma com o Correia Lima. O que eu quero é chamar a atenção. Uns se envolviam com pura cumplicidade, outros se omitiam. Outros, sejam autoridade, sejam elementos da sociedade, se omitiam mesmo, faziam de conta que não era com eles. E eu, nessa época, fui bombardeado com nota oficial da Secretaria de Segurança me combatendo, nota oficial até de uma discutida associação de repórteres policiais me combatendo porque eu tinha denunciado os fatos. E eu fui bater... Qual era a argumentação? Você estava desmoralizando o quê? Tudo que eu disse que era mentira, porque eles estavam defendendo o Correia Lima. Eu me lembro que eu fui bater em Brasília, pedir guarida ao Ministério da Justiça. Eu fui recebido pelo coronel Curte Pessec, que era o chefe do Comitê de Direitos da Pessoa Humana. Esse cidadão teve, ele teve a paciência de me ouvir, mas a única providência que se tomou à época foi um telegrama que ele mandou para o governador de então, para a do Alberto Tiva, comunicando os relatos que eu tinha feito. E nesses relatos pedi a providência, mas nunca houve uma ação do governo no sentido de me proteger. Fiz uma carta para o governador Alberto Tiva porque eles exigiram que eu apontasse quem eram os criminosos que estavam infestados no aparelho de segurança do Estado. E eu fui e nominei todos, além do Correia Lima, nominei alguns outros oficiais da polícia que estavam envolvidos, nominei os pistoleiros que comandavam o crime da época. E o que se valeu isso foi exatamente aquela inquietação de tentar me matar, tentar me pegar, e graças a Deus não aconteceu. Para você ter uma ideia, acompanhada da advogada, e então a advogada Carla Carvalho, hoje é juíza no Maranhão, se não me engano, ela estava até na cidade de Coelho Neto, na época ela era advogada do Grupo Meu Norte, e eu fui bater no procurador da República Travamã Feitosa. Já no início dos anos 99, sabe aquela, você tem aquela sensação de que estão chegando em você, que você vai, vão lhe matar? Eu fui ao procurador Travamã Feitosa. Houve inclusive a invasão da redação por um dos membros desse grupo? Houveram três fatos de tentativa contra a minha vida. Um, quando o delegado Zé Luiz foi denunciado pelo promotor Afonso Gil, fizeram um, praticaram um atentado lá em casa. Eu lembro, atingiram até o cachorro, o pastor alemão. A segunda, no carnaval, no baile desse carnaval no Iate, o José Wilson Torres arremessou um copo de vidro na minha cara. E a terceira, a invasão dele, dele mesmo, olha como ele era ousado. Já o Wilson Torres. Eram ousados. A terceira foi isso. Eles invadiram a redação do meu norte e não sacou a arma, porque, entre outros colegas que estavam tentando segurá-lo, o Luciano Coelho, que na época era muito forte, segurou na mão dele e ele não sacou do revólver. E isso ficou por isso mesmo. Não acontecia nada. Eles pegam... Naquele tempo, celular, quando você ligava o celular, tinha 10 ouvindo. Eu não podia fazer uma ligação que todo mundo sabia o que eu estava fazendo, não sei, entendeu? E eu fui ao procurador da República, tramamã, feitosa, com a advogada, a então advogada Carla Carvalho. E disse, procurador, eu estou sentindo que vão chegar em mim. Eu estou sentindo, eu tenho um escapado, não sei por que milagre. E ele disse que não podia fazer nada por mim e não podia botar a Polícia Federal para me proteger, porque eu não era um ente federal. Quer dizer, eu não era nada, então eu não tinha por que me proteger. Quando eclodiu, quando aconteceu a deflagração de combate, a mobilização da Polícia Federal, através do superintendente Robert Rios Magalhães, para efetivamente fazer o combate à organização do Corroia Lima, eu ouvi o ministro José Carlos Dias, ou na época o ministro José Carlos Dias, da Justiça, dizer em rede nacional que todos os elementos que estavam combatendo o crime organizado no Piauí tinham a proteção da Polícia Federal. Certa vez eu me encontrei aqui no Shopping Teresina, com o superintendente da Polícia Federal, cercado de cinco policiais federais, o delegado Ayrton Franco, que era presidente do inquérito, com mais seus seguranças, o presidente da OAB, Nelson Nery, com outros seguranças, e assim mesmo foi embora para Brasília. Todo com seus seguranças eu perguntei ao superintendente Robert Rios. O senhor soube que o ministro da Justiça disse em Brasília que todos os envolvidos aqui no combate ao crime organizado têm segurança? Tem sim. E cadê os meus? Você não tem. Isso porque você não tem, porque você é a isca. E hoje eu tenho sido a isca até hoje, né? Ari, falando no tempo presente e hoje, que crime organizado se tem no Piauí? Mudou alguma coisa? Eu conversei com o Bonfim, filho, há pouco tempo na rádio FM Cultura Teresina, e ele me disse que o crime organizado persiste, apesar da prisão do Correia Lima, cada vez mais forte e vivo, cada vez mais vivo. Que crime organizado se tem hoje? Que crime organizado é esse? Que não se acaba? Você lembra, não faz muito tempo, acho que uns 5, 6 anos atrás, um juiz corrupto lá de Parnaíba o soltou. Aquela história do seguinte, é a história de como todo operador de direito sabe, que a lei tem várias interpretações. E na interpretação dele, ele jogou o barro na parede, disse, não, eu vou, solto o preso, porque ele está aqui numa penitenciária de regime semiaberto. Aí soltou. Eu me lembro que foi num café da manhã, e que o governador Wilson Machins, então governador Wilson Machins, foi entre 2010 a 2013, por aí, chamou o jornalista para ver a casa dele e tal. Em 2011. Pronto. E eu fui, aproveitei com todo o jornalista presente, só meu governador, tá? Aconteceu um caso, um caso raro, um caso sério. O juiz de Parnaíba soltou o coronel Corrêa Lima. Imediatamente ele ligou para a procuradora Zélia Saraiva, ligou para o presidente do tribunal, Edvaldo Moura, que eles revogaram. Ora, mas, meu amigo, a ação da justiça, ela é aquela história que a passe tartaruga, até essa revogação da liberdade, revogação da decisão do juiz de primeiro grau, lá de Parnaíba. Chegasse a ele, o Corrêa Lima já ia fazer estrago. E o estrago que ele ia fazer era tentar matar a mim e ao superintendente, e ao então, e ao Robert Rios. Ele veio, nós temos até uma gravação, foi divulgada essa gravação. Ele veio aqui ao Shopping Teresina e disse que só não nos matou, porque na hora ele andava com dois netos e os netos começaram a chorar. Mas ele tentou. Então, veja como são as coisas. Ainda existe que não... Claro, é evidente. O Corrêa Lima está preso. Mas, como eu disse agora há pouco, ele é como um polvo, um polvo gigante. Ele tem tentáculos em todos quantos lugares. O poder dele não se acabou? Não se acabou. Acabou em termo, porque ele está preso. Mas ele continua se servando desses seus padrinhos da época. Por quê? Porque ele tem muita gente na mão. O Corrêa Lima, no dia que ele falar, ele derruba metade desse Estado. De desembragador ao agente público do Executivo.